Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Pytetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje vou trazer pra vocês as principais atualizações do patch 11.9 No finalzinho do vídeo também vou trazer ali uma mini previsão do meta Já que esse vídeo vai ficar um pouco longo Porque tem muita mudança, caramba que patch imenso, beleza? Antes do vídeo vou pedir pra você deixar o like, também se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Bom, sobre as sinergias, eles estão buffando aqui a abominação nos seus níveis 4 e 5 Basicamente no nível 3 ele vai ficar intacto e aí eles vão buffar ali as abominações nos níveis subsequentes, beleza? Cavalaria é uma sinergia que tá sendo muito pouco utilizada no seu nível 4 e 3 Então eles estão buffando aqui, um buff bastante relevante, 40% de redução de dano é muita coisa Lembrando que toda vez que inicia o combate e a cada vez que a cavalaria ativa de novo ali Aquela corridinha, eles vão ganhar o dobro dessa redução Então é 80% de redução quando eles estiverem com a redução dobrada, então é muita coisa Aqui sobre os caçadores de dragões estão sendo buffados nessa energia em 4 E aí eles estão recebendo aqui 10 a mais de potabilidade para os caçadores e também para o time Aí 60% de potabilidade para quem não é ali caçador de dragão Muito interessante o buff, a sinergia já era interessante, beleza? E aqui sobre os esquecidos, a sinergia aí que tava completamente quebrada Eles estão nerfando aqui em 10 o poder de habilidade no nível 6 E ali com os 9 esquecidos, uma situação muito complicada, eles estão dando um pequeno buff É muito difícil você ir para 9 esquecidos, mas aí se você conseguir realmente ele vai ficar muito quebrado Próximas sinergias aqui tem as sinergias de cavaleiro recebendo um buff em 6 Uma situação muito específica realmente para você ir para 6 cavaleiros E talvez dê para compensar ali em alguma Kaylee, Carrie, alguma coisa assim, beleza? E aí os místicos recebendo um buff aqui no 4 místico O 4 místico já tava bem interessante Principalmente em algumas matchups ali contra o Vel'Koz Então vai ficar um pouco pegado para eles se você colocar 4 místico Realmente vai ficar muito bom contra o Vel'Koz e Karma, por exemplo E aqui os verdejantes recebendo um pequeno buff ali em 2 segundos na versão de 3 E 1 segundo na versão de 2 verdejantes Isso aqui pode ser muito interessante às vezes para counterar ali um puxão do trash Vai counterar ali um stun de meio de fight Então pode ser que seja interessante aqui o 2 verdejantes principalmente O 3 é bastante específico E aqui custa o zoom Galera, eles estão mexendo em muita coisa nesse patch Então não vou me aprofundar muito nos nerfs e buffs aqui, beleza? Eu vou só passar por cima O Aatrox tá recebendo um buff em todos os níveis Se preocupar ali talvez com o Aatrox 3 estrelas Que talvez fique um pouco forte A Leona tá recebendo um nerf aqui em todos os níveis E recebeu um pouco mais de dano de ataque E aí esse dano de ataque dela vai fazer com que ela cause mais dano ali Quando ela fica que tá no final da fight Mas ela vai durar menos e você vai ter que itemizar ela mais Então aquela Leona 3 lá full tank vai tankar bem menos agora Então talvez não seja tão interessante você fazê-la 3 estrelas Sobre a Lissandra, deram uma lapada grande aqui nela Ela recebeu bastante nerfs No nível 3 ela perdeu ali a redução de dano Recebendo aqui um pouco de menos utilidade E perdeu dano em todos os seus níveis Lembrando aqui que se você prestar atenção A nova Lissandra 3 estrelas é a antiga Lissandra 2 estrelas Um campeão muito bom, mas pra um campeão custo 3 Mas pra um campeão 3 estrelas realmente vai ficar muito fraco Então ficar de olho realmente se vai dar pra rodar ainda Aquela compulsão de Lissandra Carey Eu não paria nos primeiros dias Eu acho que essa é a minha aposta pra dar uma segurada, beleza? E aqui sobre o Udi Então bufando aqui ele em todos os níveis Ficar ligado nos escaramuçadores Porque pode ser que a compulsão realmente esteja ficando muito forte O caminho com o Udi ajuda bastante a você chegar no Jax Sobre a Vayne e o Wic Estão recebendo aqui respectivamente nerf e buff O Wic 3 eu já acho que ele era bem interessante Estão recebendo um pequeno buff aqui E a Vayne tá recebendo um nerf aqui mais que merecido A Vayne 2 estrelas agora é a antiga A Vayne 1 estrela Então ela vai ficar um pouco pegada Pra você fazer a compulsão dela com 2 estrelas A Vayne 3 estrelas ainda vai conseguir rodar Mas a de 1 estrela realmente De 2 estrelas ela vai cair bastante E aqui eu dou um outro lado no slide Mas vai ficar assim mesmo Depois eu tiro a minha câmera aqui pelo outro lado E aí? O Braid recebeu um pequeno nerf na versão de 1 estrela Eu não acho que muda a situação dele Ele tá muito forte ainda Muito interessante a peça A LeBlanc um pequeno nerf na versão de 3 estrelas Perdeu ali meio segundo do stand Realmente a LeBlanc 3 ainda era muito interessante Como controle de grupo ali Como peça de suporte pro time O Recarim passou um buff muito bom nele Vai ficar uma frontline bem mais interessante Já que agora ele começa praticamente com muito mais mana Isso daí faz com que ele sempre garanta sua ultimate Que às vezes ele não garantia antes E aqui o Trandall recebendo um buff Muito preocupante aqui Porque tá buffando mais uma peça ali Da composição de escaramossadores Um buff um pouco pequeno na velocidade de ataque Um buff na mana Mas isso daqui é suficiente Pra fazer com que ele ult bem mais vezes na fight Sobre o Victor Ele tá recebendo um buff aqui Na sua habilidade 3 estrelas Tanto no shield quanto no dano da habilidade Esse aqui de baixo é o shield Eu esqueci de anotar aqui, beleza? Então o boneco ali realmente tá Recebendo um pouco mais de valor no late game Pra você fazer a composição do Victor E aqui o 7 Ele tá recebendo um nerf na sua versão De 3 estrelas Por causa daquela composição ali De 7 carry com itens de dano Bom galera E sobre a Katarina Mano Isso aqui é a maior patifaria que eu vi nesse patch Não faz sentido nenhum O boneco já tava muito roubado E os caras buffaram a Katarina Na sua versão ali De 3 estrelas E também um pouco na sua vida Lembrando que O melhor jeito de você contar a Katarina É você matando ela muito rápido Porque ela vai utilizar ali da AGA E aí ela vai perder a AGA muito cedo Depois ela vai voltar E não vai ter conseguido Matar todo mundo Já que a Fight Às vezes Ficou com muita peça pra ela Mas aqui eles tão dando Mais sobrevida a Katarina E mais dano na Katarina 3 estrelas Não faz sentido Beleza? Bom Próximas peças aqui As peças de custo 3 Lembrando que eles tão mexendo Em todos os custos 3 do jogo Então tem muita coisa O Lessin recebeu um pouco mais de vida E recebeu mais dano de habilidade Não sei se vai rodar a composição De Lessin Carry Não acho que talvez seja suficiente A Morgana recebeu um grande nerf Eles falaram que a Morgana ali Era aquele campeão OP escondido Poucas pessoas sabiam Quanto ela fazia impacto na compulsão Se você joga a compulsão De Emissários da Escuridão E você tem a Morgana buildada Você vê o quanto de diferença Faz esse campeão Então eles tão diminuindo ali A range da sua habilidade Ela vai ter muito menos impacto Agora na Fight E a Lulu 3 estrelas Realmente muito forte Seis peças ela vai lutar É muita coisa Se você conseguir uma Lulu 3 estrelas Ali dali Recebeu um pequeno buff Aqui na sua mana E um pouquinho de dano ali No level 3 Não acho que seja tão interessante Mas é um pequeno buff aqui No caminho de Escaramossadores Por exemplo Bom Sobre os custos 3 O Nocturne finalmente Vai curar ali De acordo com o dano causado Então vai fazer muito mais sentido Você itemizar ele E agora ele vai se curar muito mais Então possivelmente A gente vai ver muito mais O Nocturne Carry aparecendo O Nunu recebendo um buff Aqui na sua mana Vai ficar um pouco mais interessante E o Pantheon recebendo dano Em todos os seus níveis Galera Esse buff no Pantheon É muita coisa Muito interessante É um campeão Que já tava muito bom Beleza E aqui a Riven Recebendo um pouco mais de vida Ela vai lutar um pouquinho mais rápido Ali a conjuração dela Vai ser mais rápida E ela vai receber também Um pouco mais de dano De ataque da habilidade Então Um pouquinho melhor Na Riven aqui Ainda não acho Que é o suficiente Pra uma Riven Carregadora Beleza? Bom Sobre os outros Custo 3 aqui Um pequeno buff Na Zyra 3 estrelas Não acho que volta ali Aquela composição Vira ultada Pra Zyra Apesar de que Dracônico Pode funcionar com ela Pode funcionar com ela E também Ele agora Ele vai ter um pouco menos De dano Isso aqui é muito ruim Pra Ophelius No geral Sem ser Com o item De Gume do Infinito Quando você tiver Um Gume do Infinito Ele vai ficar Na mesma situação Que ele tava antes Quando você utilizar Ele com a Lâmina da Morte Com alguns outros itens Ali subótimos Talvez ali Guinso É o último sussurro E Hunan Você não tem o item De dano de ataque Então ele vai cair bastante A não ser que você tenha A sorte de ele Critar ali na habilidade E dar um pouquinho De dano a mais Mas realmente Ele vai ficar Bastante inferior Quando ele tem aqui Os outros itens Mas com o Gume do Infinito Realmente vai ficar Muito interessante O Ivern Eles estão buffando Aqui a forma Como funciona A Daisy Pra que A Margarida Realmente machuque Muito nos ataques Eles estão deixando Aqui o bônus Do dano de ataque Dela ser agora Não mais escala Com a habilidade Então eles podem Buffar e nerfar De forma mais fácil Em vez de você Buildar um Ivern For AP ali E realmente causar Um absurdo no jogo Então isso daqui Foi bastante interessante E o Mordekaiser Recebeu um pequeno Neve na sua mana Lembrando que 10 de mana Pra um campeão Que como carregador Ele precisou Ultar a fight inteira É bastante Ele vai ultar bem menos E as vezes Aquela ultzinha Que ele ia dar Que ia salvar a vida dele Agora ele vai morrer Então eu não acho Que a composição De Mordekaiser Ela é interessante Ali pros primeiros dias Talvez esperar um pouco Beleza Sobre a Hel Um pouco menos Aqui de stun Pra ela É no nível 1 e 2 Um campeão Que tá muito insano E ainda acho Que vai cumprir O seu papel Mesmo com o nerf Beleza Sobre as lendárias Aqui o Garen recebendo Um pequeno nerf Na versão de 1 estrela Garen 1 com itens Era surreal Uma grande front line Então ele tá recebendo Um pequeno nerf O Heimer recebeu O nerf Aqui na mana E ali também No dano de ataque Lembrando que Se você utilizar A spell do Renewer Ainda vai ajudar muito O Heimerdinger Porque ela é baseada Na porcentagem Então ele ainda vai ganhar Muita mana E aí ele vai ultar De boas Mas realmente Com a ajuda Dos invokers E também Com os auto ataques Ele vai gerar menos mana Então talvez utilizar Um item de mana Nele seja muito core Beleza E aqui sobre a Kindra Eles estão nerfando O dano do lobo E também a cura do lobo Principalmente na versão De 2 estrelas Beleza E o Timo Receberam um pequeno Buff aqui na versão De 1 estrela Realmente Era muito raro Você querer comprar Um Timo Porque você Ia ter que investir Muito ouro nele Pô Você não conseguiu Opar esse Timo Você só perdeu Muita vida Então agora A recompensa é mais Você comprar um Timo 1 estrela Pra colocar na sua equipe Achei muito interessante Esse buff no Timo E agora Vamos para os itens Galera Tem muita mudança Nos itens Algumas muito interessantes A começar pela Mata gigante Shadow Que não tem mais Redução de dano Então item Muito bom Muito genérico Você pode dar Islan nele ali Sem ter medo De ser feliz Que ele não vai mais Reduzir o seu dano Beleza Ali o coração Congelado O Shadow E o normal Recebendo um pequeno Nerf Ainda acho que é Muito interessante Principalmente na Diana Nos assassinos Porque você consegue Atrapalhar bastante A front line Adversária E sobre Um anjo guardião Caído Um pequeno nerf Já que Você utiliza Muito mais Em peças Tank E ele estava Um item Muito eficiente Beleza A centelionica Shadow Aqui recebendo Um buff Muito interessante Dá mais poder De habilidade Agora Para o usuário E também Dá menos dano Para os seus aliados Muito interessante Esse buff Talvez Apareça ali O Mordecais Utilizando esse item Pode ser muito Bom para ele Beleza Bom Alguns itens Gerais Aqui realmente Perdendo um pouco De valor Como a questão Do cálice E o cálice Shadow Os dois Perderam um pouco Do poder De habilidade Aqui O tapetinho Shadow Recebeu ali Um buff Interessante Não mais Ele vai tirar Mana Da peça Que estava usando Às vezes Você queria Botar ele Numa peça Mas ela ia Perder mana Ia ficar Horrível O item Para você E agora Eles tiraram Essa interação Lembrando que Você ainda vai Tomar Para trás Ali o item Então é muito Complicado Você ainda Posicionar ele Mas ele fica Um pouquinho Melhor Garra do dragão Pequeno buff Aqui 53 resistência Mágica Lembrando que Quanto mais Resistência Mágica Ela vai Diminuir Muito menos O dano Então 50 Aqui Numa escala De 200 Não é Uma coisa Tão absurda É um pequeno Buff Apenas Beleza Sobre a capa De fogo Shadow Recebendo um Pequeno buff Talvez Interessante Ele realmente Peças Que se curem Agora Ela possa Ficar um pouco Melhor Beleza Sobre os Outros Itens Aqui A solar Shadow Um pequeno Buff O item Já era Bastante Interessante E aí Ele recebeu Mais aqui Resistência Mágica E armadura E agora A manopla Shadow Ela não Mais interage Com habilidades Passivas Resumido Aqui Tudo que Está escrito É que Toda vez Que o seu Campeão Conjurar Uma habilidade Ativa Ele vai Ganhar Um bônus Extra E aí Ela vai Funcionar Como a Mantiga Manopla De crítico Shadow Sendo Que Quando o Campeão Tiver Uma habilidade Passiva Como se fosse A Vennie Ela não Mais vai Ganhar O buff E aí Ela vai Ficar Como se Ela tivesse Com a Manopla De crítico Normal Lembrando Que Para a Vennie Especificamente Ainda vai Ajudar No item Shadow Mas Ela não Vai Ter Ali Aquele Buff De crítico Beleza E aí A Redenção Shadow Recebendo Pequenos Buffs Aumenta A cura Do seu time E diminuir A vida Perdida Do usuário Item Muito interessante No Tarik Por exemplo Beleza Sobre a Lança De Shojin Recebendo Um buff Aqui Na verdade A Lança De Shojin Shadow É Um pouco Menos Aqui De redução De dano Talvez Ali Dê Para Buildar No seu Velcro Se você Tiver Com 4 Spell Weavers Se você Não tem Item de mana Então Talvez Ele seja Um pouco Mais interessante Beleza E aqui A Titânica Recebendo Um buff Esse item É sempre Mas realmente Tem que esperar Para ver Quem é Que vai aparecer Utilizando Bem Esse item Beleza Aqui Sobre os Últimos Itens O Armog Recebendo Um buff Aqui O Armog Shadow Ele vai perder Menos mana Por segundo Lembrando Que esse item Já era bom Em peças Que se curam Então Muito interessante Esse buff E aqui O Arauto De Zyx Recebendo Aqui Um buff Agora ele Reduz Menos A habilidade Ali A velocidade De ataque Dos seus Aliados Então Fica um pouco Melhor Para você Fazer Esse item No começo De partida E aqui O Zezerhot Agora ele Volta a funcionar Na abominação Lembrando Que os dois Vão receber Uma penalidade Tanto o normal Quanto o Shadow O normal Recebe 25% Só da eficiência E o Shadow 50% Galera Isso daqui Não sei Se faz Voltar Aquele meta Insano Da abominação Com 3 Zezerhot Mas Ele pode Realmente Aparecer Como uma transição Ou talvez Até como Encher o saco Ali realmente Você tem uma abominação No jogo E você quer Eslamar os itens E segurar O seu Early Midgame Isso daí Vai fazer Com que o item Seja interessante De novo Talvez Para você Buildar ele Mais cedo Beleza Eu acredito Que os buffs Ali na Catarina Nocturne Vão deixar eles É bastante Interessantes Então essa é a minha Aposta aí Para os primeiros Dias Lembrando que o Aphelios Agora com o Gumo Definito Vai ficar muito Bom ainda Mas sem o Gumo Definito Ele cai um pouco Lembrando galera Que o Draven Também recebeu Um pequeno Buff Acabou passando Batido na hora Que eu fiz Porque foi um buff Que eles adicionaram Só agora Diretamente no Patch Notes Ele recebeu um buff Ali de 10 Na sua mana Então acho que ele Melhora um pouco Mas não fica Tão absurdo ainda Mas é uma melhora Bem considerável Já que se ele Perder o machado Ele vai conseguir Recuperar o machado Mais rápido Agora que ele tem Só a 40 de mana Interessante também Lembrar que ele vai Ter mais dano No começo da fight Vai conseguir matar Mais rápido A frontline inimiga Então acho que ele Fica um pouquinho Melhor realmente Beleza E aí minha aposta Principalmente Para que saia um pouco Desse meta de Vane Carry Com Lissandra Carry Aparecendo bastante A Katarina E ali o Aphelios Caindo se ele não tiver Com a build perfeita E também aparecendo Muito ainda O Velcroz Por exemplo Beleza? Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou pedir mais uma vez Para você deixar o like Se inscrever aqui no canal E também ativar as notificações Beleza? Então é isso Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima E aí